Preocupados com o meio ambiente e com o objetivo de aproximar as famílias dos funcionários junto à empresa, fez com que a Rumobras Indústria de Madeiras, situada em Caçador, realizasse uma ação especial no sábado, dia 27 de agosto. Os funcionários e seus familiares foram convidados a participar de uma ação que envolveu o plantio de 100 mudas de cerejeiras, nas proximidades da empresa. A gestora da empresa, Nádia Moresco, explica que cada árvore será identificada com o nome da família do funcionário. O objetivo é trazer as famílias dos nossos colaboradores para que eles façam e registrem através dessa muda, dessa planta, que um dia vai se tornar flor, vai se tornar sombra para nós também, e que eles registrem esse momento com a família deles. Toda árvore vai ter uma plaquinha com o nome da família e para que daqui cinco anos, dez anos, eles possam voltar e ver como é que está a árvore deles. Como esse mês de agosto a gente comemora, digamos assim, a família, então a gente está marcando esse momento para a Rumobras, que é muito especial com certeza. Além do plantio, foi oportunizado aos familiares conhecerem a estrutura da empresa. O gestor, Edson Moresco, fala sobre a importância da indústria da madeira. Esse momento marca um momento de união, um momento de família, um momento de plantio, que nós queremos estender a Rumobras para a casa dos nossos funcionários. Estender esse momento para que os filhos conheçam, se estimulem, que a indústria da madeira seja algo diferente, um sonho, um objetivo para eles também. Então esse momento a gente espera que ele seja especial para a nossa empresa, como um marco de união e para a família desses funcionários nossos, que seja um momento de alegria, de conhecimento, de paz e amor. Obrigado. Obrigado. Obrigado.